Fala, gurizada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Lunar de Computadores. No vídeo de hoje, vou mostrar pra vocês um notebook que a tela tá piscando, sendo efeito genérico, pode acontecer com qualquer notebook. Vou mostrar pra vocês como resolver esse problema. Então, acompanha o vídeo até o final, que vocês vão conseguir descobrir como resolver. Solta a vinheta, Samuel. Então, gurizada, o notebook em questão é esse daqui. O que que acontece? O notebook pisca conforme a gente mexe na tela. O cliente abre, a tela dá uma piscada. Ele abre, fecha, quando ele mexe ali na dobradiça, a tela dá uma piscada. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é começar a abrir o notebook. Se o teu notebook for diferente desse Dell, olha aí no canal, vê se a gente já não tem vídeo mostrando como desmontar o modelo do teu notebook. A gente tem um monte de vídeo no canal mostrando como que desmontar. Olha aqui, gurizada, eu tô entrando no canal, na página inicial, em vídeos, e vocês vão clicar nessa lupinha aqui, ó. Não vão clicar nessa lupa aqui em cima, não. Porque essa lupa vai fazer uma busca genérica em todo o YouTube. Vocês vão clicar nessa daqui, que aí vocês vão fazer uma busca no nosso canal. E aí vocês vão digitar o modelo do notebook de vocês. Seguindo aqui no processo de desmontagem desse notebook da Dell, vou tirar todos os parafusos que saltam aos olhos, tá? Eu sempre falo a mesma coisa. Então, todos os parafusos. Aqui tem dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove parafusos. E vou tirar a bateria. Então, eu vou abrir aqui, destravar. Destravei aqui, e aí eu posso puxar a bateria. Então, eu vou puxar a bateria aqui. Vamos ver se tem mais algum parafuso. Tem, ó. Tem mais um parafuso aqui. Ali embaixo não tem mais nenhum. Então, eu vou tirar todos os parafusos. Então, seguindo aqui no processo de desmontagem bem rápido. Já tirei todos os parafusos. Quando eu tirei esse daqui, aí eu só puxei a plaquinha para trás. Ó, puxei a plaquinha para trás. Consigo tirar essa placa. E agora, tirando o HD, eu vou soltar um parafuso aqui. Eu puxo o HD para a minha esquerda. Ó, puxo o HD para lá, para a minha esquerda. E aí, depois, eu pego esse plasticozinho aqui, ó. E vou puxando ele para cima aqui, ó. E vai sair o HD. Saiu a unidade de armazenamento. Beleza? Agora, eu vou ter que tirar as antenas aqui do Wi-Fi. Sempre com uma ferramentazinha plástica. Que é para não dar nenhum tipo de curto. Vou soltar as antenas aqui. Ela já está liberada. Agora, eu vou soltar o parafuso daqui da plaquinha Wi-Fi. E já vou tirar a placa Wi-Fi. Agora, eu vou dar uma revisada se tem mais algum parafuso. Tem um parafuso aqui. Então, eu já vou soltar. E o próximo que eu vou tirar vai ser a minha unidade ótica. Meu drive ótico. Então, eu vou dar uma empurradinha aqui, ó. Eu gosto de forçar aqui um pouco. Porque se não, se eu puxar pela tampa, às vezes a tampa pode quebrar. Essa tampinha aqui, ó. Ela tem umas travas aqui embaixo. Se a gente puxar com muita força, pode quebrar essas travas. E aí, a unidade de armazenamento vai ficar banguela o resto da vida. Então, vamos ver. Aqui na frente não tem nenhum parafuso. Não tem nenhum parafuso. Agora, eu vou virar ele. Vou ver se o teclado sai por cima. Ó, o teclado desse aqui sai por cima. Então, agora eu vou soltar aqui. Então, eu vou pegar aqui a minha ferramenta. Plástica. Deixa eu ver a moldura. É, vai sair por aqui mesmo. Então, eu vou pegar aqui. Vou fazer com uma chavezinha de fenda aqui que vai ser melhor. E aí, eu já vou colocar... Essa ferramenta aqui embaixo para o teclado não voltar. Porque o teclado não volta. Senão, eu vou puxando e o teclado vai voltando. Ó, eu já vou soltar. Soltando aqui. Fazendo um movimento de alavanca em cada uma dessas travas. Sempre segurando o teclado. Aqui, vou soltando aqui. Mais uma aqui. Deu. Soltou. Agora eu vou dar uma rebolada no teclado aqui. E eu vou soltar a trava dele. Então, soltando a trava aqui do teclado. Agora o teclado vai sair. Só eu puxar o flat. Vocês têm que cuidar para não cortar o flat. Se vocês cortarem o flat, vocês vão ter que substituir o teclado. Agora eu vou soltar os parafusos que tem aqui embaixo do teclado. Para continuar desmontando. Cuidem que alguns notebooks têm parafusos de tamanhos diferentes. Esse aqui está escrito, ó. 2,5 por 5. Tem um que é 2,5 por 2,5. 2,5 por 6. 2,5 por 8. Então, vocês têm que cuidar. Bom, revisando aqui. Se tem mais algum parafuso. Não tem mais nenhum. Agora eu vou terminar de tirar os flats. Vou soltar esse flatzinho. Eu travo de volta. Solto este aqui. Travo de volta. Aqui tem mais um flat. Que deve ser da caixa de som. É bom sempre uma ferramenta plástica por causa disso. Porque às vezes ele força. E aí não estraga o notebook, mas sim a minha ferramenta. Esse aqui está meio difícil de tirar. Vou tirar pelo outro lado. Depois que eu abrir a carcaça. Ah, tem mais um parafuso aqui, ó. Está me parecendo que esse aqui pode ser o flat da tela. Então, vamos ver aqui. Agora eu vou destravar. Com a minha palhetinha. Deixa eu ver onde que é aqui. Deixa eu ver se é aqui. Tem alguns nodes. Que a moldura é aqui em cima. Esse aqui é um desses casos. A moldura é aqui em cima. Então eu vou destravando aqui. Toda a volta. Girando ele. E destravando. Então, metade já foi. Vamos para outra metade aqui. Então, sempre estraga a palheta. Mas não estraga lá o notebook. Agora eu vou virar aqui. E vou ver se tem mais alguma coisa para me soltar. A princípio não. Deixa eu revisar aqui. Se tem alguma presilha que eu possa soltar. Soltar. Então, eu vou soltar essas travas agora. Para poder liberar. A carcaça do notebook. Tá. Tá solto. Agora eu vou terminar. De destravar ele. Tem que abrir bem aqui a. A tampa. Para soltar. Pronto. Já soltou. Estou aqui com a. Tampinha. Superior. Que é o palmer rest. Vou reservar ele. E agora vamos ver onde é que é o flat. Do bicho. Então, esse problema da tela piscar. Pode ser três coisas. Pode ser o. O conector aqui. Mal conectado. Pode ser o cabo flat em si. Pode ser o conector mal conectado. Atrás do display. O display ele tem. Esse cabo flat aqui. Ele sai daqui. Dá a volta por trás da dobradiça. Vem aqui por trás do. Display. E conecta atrás do display. Então ele pode estar com mal contato. Ou atrás da tela. Ou aqui atrás. Pode também ser um defeito flat. Porque o flat. Como ele passa aqui por trás do dobradiça. A tela fica. Fechando e abrindo. Fechando e abrindo. Fechando e abrindo. Então esse movimento de trabalho. Que tem. De fechar e abrir. Ele pode romper. Algum. Algum fio. Que tem aqui. E aí ele pode sim piscar. A tela. Porque tu pensa. Se o fio está quebrado. Toda vez que dá um mal contato. O fio solta. Conecta de novo. Ele vai fazendo isso. E o último. E a última possibilidade. É defeito. Na tela. Não tem como isso. Se BGA. Nesse caso. Então o defeito. É um desses quatro. Conexão da placa mãe. Conexão atrás do display. O cabo flat. Ou o display. Quatro possibilidades. Então eu vou atacar. Obviamente. Sempre na possibilidade. Mais fácil. Então qual que é o mais fácil para mim? O mais fácil para mim. É aqui na placa mãe. Então o que eu vou fazer? Vou desconectar aqui. Vou puxar ele. E vou conectar de novo. Então o flat a gente tem que tirar. Com cuidado. Para não danificar o flat. Na hora que tu vai tirar. Porque esse flat aqui está todo colado. É bucha isso. Mas ele está todo colado. Então tem que tirar ele com bastante cuidado. Para não danificar. O flat. Na hora que tu vai tirar. Porque daqui a pouco o flat está bom. E quem estraga é tu. Na hora de tirar o flat. Então tem que cuidar isso. Então vamos soltar aqui com cuidado. Esse flat. Ele é todo coladinho. Pronto. Tirei. Vou dar uma olhadinha nele aqui. Ó. Tem um. Tem uma trilha ali que está meia ruim. Deixa eu aproximar aqui para vocês verem. Olha aqui. Algorizado. Vocês estão vendo aqui na pontinha. Olha aqui. Eu dei o máximo zoom que a minha câmera permitia. Vocês estão vendo aqui que tem uma marquinha aqui. Numa das trilhas. Isso aqui é uma marquinha de oxidação. Na trilha. Então provavelmente oxidou aqui o cabo flat. Não sei se por alguma umidade. O que foi que aconteceu. Se teve alguma manutenção. Mas então isso aqui pode estar dando um mau contato. Então eu vou dar uma limpada aqui no flat. Vamos ver se eu consigo tirar essa oxidação. E vou fazer o teste. Vamos ver se o problema é só isso aqui ou não. Deixa eu aproveitar aqui. Fazer uma limpezinha. Com álcool isopropílico. Escovinha anti-estática. Fazer uma limpezinha nos dois conectores. Nas duas pontas. Aqui da placa mãe. E vou fazer o teste depois. Eu limpo com uma... Essa escova anti-estática aqui. Ela é bem boa. Porque as cerdas são bem macias. E eu coloco ele meio na diagonal. E as cerdas entram lá dentro. Do conector na placa mãe. Então eu já consigo fazer essa limpeza. Para que fique bem direitinho. Outra coisa que vocês tem que cuidar. De vez em quando ele solta. Não sei se vocês estão vendo aqui no meu dedo. Mas isso aqui é um tecido. Isso aqui é um tecido. Então esse tecido. Às vezes ele solta. Ele solta aqui. E fica com umas partes do tecido. Vocês tem que cuidar. Quando forem colocar o flat. Não deixarem o tecido aqui na frente. Porque senão o tecido também vai obstruir. A comunicação elétrica entre o flat do LCD e a placa mãe. Então agora eu coloquei de volta aqui. Eu vou fazer um teste. Eu não vou fazer o teste com todas as coisas aqui. Mas algumas coisas eu vou ter que pôr. Então eu não vou colocar o teclado. Mas a plaquinha wireless eu vou ter que pôr. E... Ou nem precisa. Nem precisa pôr a placa wireless. Só vou colocar um teclado aqui. E vou testar na BIOS mesmo. Vou abrir, fechar e testar. Eu quero ver se a tela pisca. Então eu não vou nem colocar. Não vou nem colocar o HD. Só vou testar agora. Ele é assim mesmo. Só vou colocar um teclado externo aqui. E vou fazer o teste com vocês. Vamos ver na BIOS mesmo. Então agora eu vou seguir como teste. Vou tirar essa placa aqui. Ô Lunardi, tu tá viajando. Pra que que tu vai tirar essa placa aí? Não tem nada a ver com a história. O problema é na tela. Eu vou tirar essa placa aqui pra mim não precisar montar tudo. Porque esse aqui é o botão liga e desliga. Então eu vou tirar ele daqui. Eu vou tirar o botão liga e desliga pra mim poder testar na placa. De novo, né? Com muito cuidado. Pra vocês não estragarem o flat. Porque se vocês estragarem o flat, vocês vão ter um segundo problema. O computador tá ligando, tá funcionando perfeito. Só tá piscando a tela. Se vocês detonam esse flat aqui, vocês vão ter que comprar uma placa dessas. Então cuidado pra não destruir o que tá funcionando. O time que tá ganhando não se mexe. Mas, então vocês tem que cuidar aqui. Então olha só. A placa, ela vai aqui. Botão liga e desliga tá aqui. Então ele vai conectado ali, ó. Então vocês tem que ver. Pra não fazer barbeiragem. Os conectores, geralmente, os conectores são pra baixo. Então, vou colocar aqui, ó. O flatzinho. Então, gurizada, aproveita aí pra dizer pra vocês, se vocês estão gostando do conteúdo, se inscrevam no canal. Se inscrevam no canal, porque tem muito conteúdo legal. Tem utilidades, tem notícias, tem muito conteúdo. Tem live, tira dúvidas, que acontece geralmente entre terça, quinta-feira. Tô fazendo uma votação, tem uma enquete aí. Entrem aí no nosso canal, na página inicial. Tem lá comunidade. Clica lá na comunidade. Dá uma arrastadinha pra baixo. Vocês vão ver uma enquete que tem lá. Que dia é melhor de fazer a live e tirar dúvidas. Então eu sempre faço a live e tirar dúvidas. E sempre dou alguma aula de alguma coisa junto. Então vamos lá. Vou ligar o bichano aqui. Deixa eu ligar ele na energia. Liguei aqui. Vou ligar aqui o botãozinho liga e desliga. Liguei o botão liga e desliga. O notebook já ligou. Olha ali. Já ligou. Então eu vou fazer o teste agora. Vamos ver se vai piscar. Aqui, ó. Tô forçando a tela pra baixo. Puxei pra cima. Não piscou. Olha aqui. Não piscou. Não piscou. Deixa eu segurar mais pro meio. Não piscou. Fechar bem. Vou abrir. Nada de piscar a tela. Deixa eu dar um jeitinho aqui na tela. Tentar virar ela. Ver se... Tentar torcer a tela aqui com cuidado pra não quebrar a tela. Mas olha aqui, gurizada. Ó. Tô forçando de tudo que é lado. Pra ver se é algum problema na tela. E não tá mais piscando. Então, gurizada. A gente resolveu da forma mais fácil. Da primeira. Foi de primeira. E mais fácil. Foi o lado da placa-mãe ali. O conector. Ele tava meio oxidadinho. Eu dei uma limpada. Tem um segredo especial pra isso. Que eu vou mostrar pra vocês em outro vídeo. Por isso é importante vocês se inscreverem. E ativarem o sininho. Pra não perder essas barbadas aí que eu vou dar. Foi resolvido da melhor forma. Agora eu vou montar ele de volta. E aí vou testar de novo. Pra ver se... Colocando de volta os flats. Eu não vou colocar os parafusos. Eu vou ir montando. E vou ir testando conforme eu vou montando. Porque... Não gosto muito de perder tempo. Geralmente quando eu monto ele sem ir testando assim. Parece lei de Murphy assim. Mas quando eu vou montando ele sem testar. Quando eu chego no final. Que terminei de botar o último parafuso. Eu vou testar. Parece que dá alguma coisa errada. Então eu vou ir fazendo o teste aos poucos. Ok? Tem uma coisa importante aqui. Que vocês tem que cuidar. Aqui é o lado. Tem alguns teclados que ele fala... Que ele... Deixa escrito aqui. Up. Então esse lado é pra cima. Se eu tentar colocar do outro lado. O teclado não vai funcionar. Então eu vou colocar aqui. Tem que colocar... Ele com cuidado aqui. Porque ele tem que conectar bem direitinho. Senão tem teclas que não funcionam. Essa linha branca. Ela tem que ficar paralela à trava. Se ela ficar meio enviesada. Assim. Meia torta. Então alguma parte do teclado ficou mal conectada. Agora antes de botar o teclado no lugar. Vou colocar esses parafusos. Então esses parafusos eu vou colocar. Vou dar uma testada agora. De novo. Vamos ver aqui. Fechei aqui. Não piscou. Vou dar uma forçadinha. Não piscou. Então ainda tá bom. Nada de piscar. O cliente disse que às vezes ele funcionava bem. Então eu vou abrir e fechar. Bastante vezes aqui. Né. Não tá dando problema. Então eu vou desligar ele. Tirar o conector. Seguir a montagem. Agora eu já vou dar uma travadinha aqui. Vou dar uma travadinha. Agora eu vou colocar os parafusos. Lembrando. De novo né. Do tamanho dos parafusos. Esse aqui é 2,5 por 5. Então vocês tem que cuidar. Porque tem parafusos de tamanhos diferentes. Então. Lembrando aqui. Se vocês colocarem um parafuso menor aqui. Não vai ter muito problema. Nesse parafuso. Porque ele é 2,5 por 5. Se vocês botarem um 2,5 por 2,5. Provavelmente a rosca vai pegar ali. Mas o problema vai ser o seguinte. Se vocês botarem um 2,5 por 2,5. Quando vocês forem botar. O parafuso. Que realmente é 2,5 por 2,5. No lugar dele. Vocês não vão ter ele. Mas vocês vão ter um 2,5 por 5. E aí o parafuso vai ser muito grande. E. Aí sim vai dar problema. Então vocês não podem colocar um parafuso grande. Num buraco pequeno. Senão vai estourar alguma coisa né. Então coloquei aqui o último parafuso. Agora coloquei as travas aqui embaixo primeiro. Agora vou baixar ele. E vou ir travando pela lateral. Travando pela lateral. E depois eu travo. Por cima. Pronto. Tá. Bem travado. Mais um teste. E eu vou repetindo. Então cada montagem. É um teste. Então já travei aqui. Botei os parafusos. Botei o teclado. Agora. Vou testar de novo o bicho. Aqui ó. Testando. Mexendo nele. Nada. Nada. Nada de piscar a tela. Nada de piscar. O jeito correto de abrir o notebook. É sempre aqui pelo meio. Nunca pelas pontas. Senão vocês podem forçar demais. Uma das dobradiças. Perfeito. Desligar. Tirei o conector. Agora vou fechar ele. E seguir com a montagem. Colocar os parafusos aqui embaixo. Eu não vou colocar o HD agora. Porque o cliente quer um orçamento. Para fazer um upgrade. Aquele que é um orçamento para SSD. Então eu vou passar o orçamento para o cliente. E pode ser que vocês. Sejam beneficiados. Em assistir. Além de um conserto. Vocês vão assistir um upgrade. De HD para SSD. Mas eu acho que eu não vou botar no mesmo vídeo. Que é para não ficar muito grande. Plaquinha wireless. Agora as antenas. Então eu vou colocar os fios aqui na calha de volta. Ele tem uma calhazinha para colocar os fios. Então coloquei aqui o preto. Agora vou colocar o fiozinho branco. Então já coloquei aqui as antenitas. Agora. Vou botar os parafusos. E o HD. Eu vou colocar só depois. Porque eu acho que vai um SSD nesse cara. Depois de fazer um outro vídeo. Mostrando para vocês todas as possibilidades de upgrade desse carinha aqui. Tá bom? Então vamos lá. Então vai ter outro vídeo. Especificamente sobre essa marca. E esse modelo. Desse computador. Esse vídeo não é para isso. Esse aqui é um Spyron 3425. Aí gurizada. Seguindo aqui então. Botei alguns parafusos já. Agora eu vou colocar aqui o. Drive ótico. Então gurizada. Agora. Vamos ver aqui as outras. Os outros parafusos. Vou deixar só o do. HD por último. Vamos ver aqui. Eu acho que já. Todos os parafusos estão colocados aqui. Fala gurizada. Estou gravando esse finalzinho aqui. Porque eu fiz uma barbeiragem. Comi o último pedaço do vídeo. Com farofa. Então. Vocês viram que. Tinha terminado toda a montagem. Fiz os testes. A tela parou de piscar. Era só um problema no cabo flat mesmo. Faltou só o encerramento do vídeo. Então eu estou fazendo o encerramento. De uma maneira diferente. Só para não perder esse vídeo. E vocês não perderem. A benção de ter um vídeo desses. De um conserto fácil. Que as vezes os caras. Numa assistência. O cara vai dizer para ti. Ah não. Tem que trocar a tela. E vão te cobrar. Sei lá. Mil e quinhentos reais. É um conserto que tu mesmo. Pode fazer na tua casa. Então eu não quis privar vocês desse vídeo. Vou lançar o vídeo. Mesmo assim. Com essa leve. Correçãozinha. Aqui no final. Mas deu tudo certo. Tudo pronto. Vocês viram como é que é. A montagem final. A gente atingiu o objetivo. Espero que vocês tenham gostado. Deus abençoe. Até o próximo vídeo. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho